Com a TAM, é fácil estar perto de quem você gosta. Porto Alegre, São Paulo, a partir de R$ 3,36. Rádio 104 de Porto Alegre. Captação em Nova Prata, RS. O consulte seu agente de viagens. TAM, conversando é que a gente voa junto. Eu olhei pra minha mãe e falei, não acredito que você tá aqui. Alvorada está de parabéns. Em breve inaugura a nova loja do Super Oliveira. Na rua Olegal José Guimarães, 235, bairro Piratini. Com produtos direto do produtor. E ótimas ofertas. Mais um Super Oliveira. Integrando a rede de fazer economia. Aguardem. Pensou em choval do bebê? Pensou em lojas moda e oferta baby? Onde você encontra tudo o que precisa para montar o enxoval do seu bebê em um só lugar. Pijama para bebê, só R$ 5,99. Macacão de plush, só R$ 11,99. Cobertor de bebê pelo alto, só R$ 24,90. Deixe sua lista de chá de fraldas e ganhe bônus nas compras das suas convidadas. Lojas moda e oferta baby. No centro de Canoas, Cachoeirinha, Esteia e Guaíba. Maga Farma. O seu bem-estar está em primeiro lugar. São...